Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Então, está bom! Meu nome é Elza Guedes Zerbato, sou escritora, poetisa e este é meu canal, onde abordo temas como poesia, arte e natureza. E se você gosta desses assuntos, vem para cá, se você não for inscrito, inscreva-se. Se você gostar, deixe seu comentário, compartilhe e clique no sininho no cantinho direito da tela para receber as atualizações de vídeos novos, ok? E não esqueça de assistir todos os vídeos até o final. Vem comigo! Hoje farei a leitura para vocês de um tema que aborda a espiritualidade, é um pensamento meu. O nome é A espiritualidade está onde a paz pode ser sentida. A espiritualidade não restringe-se à presença física e material de um local de fraternidade e comunhão. Ela vai muito mais além. Todos os caminhos e lugares são importantes e estão de acordo com o nível consencional do momento. Mas o que é primordial recordar é que a sua presença está no interior de seu coração e onde a paz puder ser sentida. Se você concorda ou discorda deste texto, deixe seu comentário abaixo. Se você não for inscrito, inscreva-se. Se você gostar, deixe seu joinha, compartilhe e não esqueça de assistir os vídeos até o final e clicar no cantinho direito da tela para receber as atualizações e vídeos novos, ok? Na página inicial do canal tem uma playlist com vários temas que estão interligados à poesia, arte e natureza. Então, vem se divertir. Um ótimo sabadão para vocês. Gratidão. Namastê. Um ótimo sabão para vocês.